Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Dessa vez, a gente vai usar a nova sniperzinha aqui, que liberou nível 24. A gente só teve acesso aos níveis ontem, que eles aumentaram, né? Mas... Ai, morri. Nossa, jurei que tinha uma Claymore aqui. Jurei muito que tinha uma Claymore ali. Mas assim, cara, já adianto pra vocês que... Na real não é uma sniper, né? Na real não é uma sniper isso aqui. É um Marksman Rifle, que é um rifle Marksman. Mas aí o que acontece? Essa arma é muito rápida, véi. Ela é muito rápida. Então, tipo assim, se você tiver com a mira boa, você consegue jogar com ela e dar umas ruchadas muito violentas, véi. Dá pra pegar uns negócios insanos com isso aqui, cara. Inclusive, estou me preparando já psicologicamente pra pegar uns kits. Porque, ô, na moral, a outra sniper, você tá maluco, véi. É muito lenta. Mas é muito lenta mesmo. Deixa eu explodir essa aqui, lembra desse cara aqui. Não explodiu a minha junto, não, né? Ah, tá. Então, galera, podem esperar que vai ter muitas gameplays aqui com essa bagaça. Ela é uma arminha muito versátil. E olha isso, mano. É uma delícia isso aqui, véi. Meu Deus do céu, ela é muito boa. Cara, aí, dá umas... Comenta aí pra mim se vocês querem mais vídeos com essa arma aqui. Se vocês querem vídeos com a outra. Porque é um estilo totalmente diferente de gameplay, entendeu? São gameplays muito diferentes. Muito, muito, muito... Nossa, me stunei. Mito. Quase que eu me stunei. Na verdade, eu não stunei. Mas foi muito perto. Eu não sei fazer classe pra ela ainda. Eu tô fazendo umas classes nada a ver aqui. E aí a gente vai vendo o que que rola, saca? Mas, assim... Não sei como é que vai ser, não, esse esquema. Deixa eu dar uma ruxadinha de leves aqui. Olha isso. Olha isso. O cara varou o jato inteiro, mano. Que viagem é essa, véi? Oxe, tava no meu streakzinho. Mandar aonde isso aqui? Aqui, ó. Bem no meio dos caras, véi. Quero nem saber. Vamos mandar o aviãozinho aí e tal. Ele trouxa camperando ali. Provavelmente eu não vou dar conta de acertar ele nessa distância. Porque, né? Essa mira aqui não é muito boa pra longe, não. Mas, cara, eu vou invadir a B ali como? No esquema, véi. No rush. Ah, bosta. Errei. Ó, o cara tá aqui, mano. Eu preciso matar esse cara aqui primeiro, véi. Uh! Aqui foi um redão. Vamos ver se tem mais gente aqui. Oh! Não, não, não. Que isso, cara? Meu Deus, mano. Vai. O jeito é continuar nos esquemas aqui, véi. O time não tá conseguindo defender as bandeiras. Galera, vocês vão ter que se esforçar um pouquinho aí, hein? Vocês vão ter que meter o louco aqui de le... Mano, a mesma claimer, no mesmo lugar, pro mesmo cara. Ai, meu ovo, véi. Oh, quero pegar uns clipões, negócio louco aqui, véi. Dá licença, mano. Cadê os inimigos? Oh! Nível 27, mano. Liberamos uma bagaça nova aí, ó. Bombinha de fósforo. Deve ser o streak da polêmica lá. Que diz que é proibido usar isso aí nas guerras. Aí, os caras colocaram o trem no jogo e a galera começou a delirar. Ai, como é que não poupou isso? Ai, meu Deus do céu. Ih, isso aqui não vai dar certo. Não tem visão nenhuma dele. Imaginei que fosse morrer um cara na minha claimer, no meio do nada. E ataca essas posições. Estão caindo atrás. Mas beleza. Cadê as posições dos malucos? Tá falando aí pra atacar as posições, mas cadê os malucos? Tô achando ninguém mais nessa bagaça. Secure o Charlie. O esquema aqui é botar... Opa! Ó! Mano, essa é a claimer desse cara, véi. Eu não vou morrer nessa bosta de novo, não. Estão caindo o Charlie. Mas eu gostaria de saber cadê os caras, véi. Na moral, não tô achando ninguém nessa bosta. Ixi, três balinhas aqui no pente foi uma péssima escolha. Ainda bem que ele carrega rápido essa bagaça. Yeee! Anin! Anin! Ô, mas nego que chega pulando assim, véi. Eu fico com raiva. Tava com a mira prontinha na cabeça, o maluco pulou outra, hein. Ô, meu Deus do céu. Mas tem uns caras que eu vou te contar, viu? Os caras acham que é BO3, mano. O cara acha que tem mochila jato. O cara fica assim, ó. Ô, 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 ô. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Parecendo um retardice mesmo. Ixi, é feio, véi. Sobe aqui, você não quer subir? Ai, ferrou, mano. Não entendi o que aconteceu aqui não, mas beleza. Nossa, eu tô muito fodido, véi. Nossa, eu tô muito fodido. Esse peidinho aí me atrapalhou demais, véi. Não, não, não. Dá licença. O que que esse cara tá fazendo, véi? Não entendi. Não entendi por que que não morreu. Oxi. Oxi. Mano, essa arma é muito rápida, véi. Cês não tem noção o tanto que ela é rápida. O movimento dela. Cês viram esse rush que eu dei agora? Cara, ela é extremamente rápida, véi. Vai dar pra fazer uns negócios muito loucos. Bota a cara aí, por favor. Ô, cê escolhe um lado. Ou cê sai por um lado, ou cê sai pelo outro. Não dá pra ficar saindo dos dois, não, véi. Ai, sai daqui, mano. Que bosta, véi. Ó, o cara regou, pelo menos. Botou uma clima no chão aqui e vou vazar. Vamos soltar uma muniçãozinha aqui pra mim. De leves. Amém, viu? Nossa, tô muito fodido. Pum. Ih. Alguma coisa aconteceu que eu não faço ideia. Acho que o cara morreu na minha claimer do além. A claimer que tava parada. Nossa, não cai em mim, não. Pelo amor de Deus. Boa. Ai, ai. Isso. Sai daqui. Nossa, mano. Não. 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 Eu peguei streak? Eu nem sei, véi. Nem sei o que tá acontecendo, mas peguei, não. Mano, essa arma é muito boa. Meu Deus, ela é muito boa, véi. Nossa, dá muito gosto jogar com ela. Vou ficar aqui esperando os caras aparecerem. E aí, galera? Como é que é? É, não vai aparecer ninguém aqui, não. E aí, irmão? Oxi. Ó o outro agachado. De LMG, véi. Que que é isso? Mas, beleza. Vamos lá. Continuar essa bagaça aqui. Certeza que ia ter maluco ali, né? Vou tentar chegar mais perto, porque essa distância aqui não tá muito favorável pra mim, não. Ó, um tomo Reds. Reds Shelds. Vai ter um cara descendo aqui. Que que é isso? Como assim, mano? Gente, se vocês quiserem mais vídeos com essa Sniper, comentem pra mim. Eu vou tentar trazer uns vídeos ruxando que nem um desgraçado, mano. Ruxando assim, ó, esquisito. Então, por favor, dá um like. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E foi.